Nesse vídeo você vai saber como fazer dois suportes para celular, que eu estou fazendo como sugestão para o dia dos pais, mas é claro que qualquer um pode usar em qualquer ocasião. Então o primeiro modelo é esse, você pode usar o celular tanto em pé quanto deitado, mas só cabe apenas um celular. Para fazer você vai precisar de papelão, de um pedaço na medida 7 por 11 centímetros, um pedaço de 7 por 12 centímetros, um pedaço de 7 por 8 centímetros, um pedaço de 7 por 5 centímetros e 4 pedaços de 7 por 1 centímetro e meio. Então eu comecei usando a cola branca, passei em um lado do papelão, espalhei bem para não manchar o tecido, o tecido não pode sugar essa cola para o outro lado, então tem que espalhar muito bem. E aí eu passei cola do outro lado, nas bordas assim, e fui colando o tecido para dentro, fazendo picotes ali nas esquinas para ficar mais fácil e também recortando o excesso para não ficar uma sobra muito grande. Essa parte é mais fácil de colar com cola quente, no outro modelo eu vou usar cola quente, mas enquanto a cola estava ali esquentando na tomada, eu fui fazendo com a cola branca para vocês verem que também dá certo. Só que como não cola na hora, você tem que ficar meio que segurando, então é um pouquinho chatinho. Se você não tiver tecido, você pode usar EVA, pode usar papel de presente, papel contact, outras coisas. E você pode também, para fazer o acabamento, fazer dois tamanhos desse e colar um de frente para o outro. No meu caso, eu fiz um só de papelão e do outro lado eu coloquei o feltro para fazer o acabamento, mas caso você não queira, é só fazer isso, encapar os dois lados de papelão com o tecido e colar um de frente para o outro. Também dá certo. Se ficar alguma sobra assim, é só você cortar com a tesoura, para ficar ali bem rente, bem bonitinho também o acabamento. E aí você vai encapando todas as partes que eu mostrei aqui que vão ser necessárias. Para essa parte fininha, de 7 cm por 1,5 cm, eu colei todas já as 4 cm e aí eu encapei já com elas assim. Se você sentir dificuldade, pode encapar de uma por uma e depois colar uma na outra. Para as colas, você pode usar a cola de silicone, a cola T6000 ou cola universal, ou a cola instantânea dessa Tec Bond ou Super Bond, a que você tiver. Só que elas mancham o tecido, então olha, essa da pontinha é a T6000, essa do meio é a cola de silicone e essa da ponta é a cola Tec Bond. Você vê que essa cola instantânea, do tipo Tec Bond, Super Bond, qualquer uma dessas, são as que mais mancham o tecido, fica esbranquiçado. Então tem que ter muito cuidado quando for colar, passar só o necessário para não ficar um acabamento grosseiro. Você poderia também usar cola quente, só que eu não recomendo tanto, porque vai ficar grosseiro também, a cola vai vazar para fora e vai ficar estranho. Nesse caso aí eu usei a T6000 e algumas gotinhas da Tec Bond, para ficar bem preso mesmo. Eu estou colando a parte mais fininha, que é a de 7 por 1,5 cm, naquela parte de 7 por 11 cm, que é a parte da base. Colei ele bem na beiradinha e apertei para ficar bem preso, e vai ficar dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir colocando qualquer coisa ali, eu estou usando um palito de picolé, só para medir a pontinha que vai ficar para fora. Por quê? Quando você passa a cola, tem que posicionar logo e não ficar sambando com a peça em cima do tecido, porque senão vai manchar tudo. Então, ela é só uma margem para eu conseguir colar retinho. E essa parte que eu estou colando é a parte de 7 por 8 cm, é a terceira parte maior, assim, digamos, para ficar ali na ponta. E essa parte que fica apoiada o celular é a de 7 por 12 cm, que é essa que eu vou colar agora. Eu coloquei um pendrive ali na outra ponta, mas pelo mesmo motivo, só para ter uma margem para eu saber a distância que eu ia ter que colar. Porque essa peça não vai ficar rente ao início, não. Tem que ter um espacinho que é onde o celular vai entrar ali. Então, é só para mesmo ter a distância certinha e não ficar torto. Então, eu passei cola ali embaixo e em cima, posicionei e segurei ali para ficar bem preso. Eu tinha colocado uma tinta atrás só para segurar, assim, para ele não cair para trás enquanto está secando, tá? Mas depois eu tirei. E essa parte menorzinha, que é de 7 por 5 cm, ela vai ficar ali no meio só para dar uma sustentação a mais. Não é tão necessária, mas eu preferi colocar ela para garantir, né? Que não ia cair, não ia desmontar nem nada, que ia aguentar o peso. Então, eu passei cola embaixo e em cima e posicionei ali bem aonde as partes se encontram, né? Bem ali no meio, prendendo na base e prendendo nessa parte diagonal, que é onde o celular fica apoiado. E aí, ficou dessa forma o modelo 1 finalizado. Agora, o modelo 2. Esse modelo cabe em dois celulares, sendo usado um em pé e o outro, do outro lado, deitado, tá? Também feito com papelão. Então, você vai precisar de um pedaço de 8 por 11 cm, um pedaço de 8 por 5,5 cm, um... Dois triângulos, na verdade, dois com 8 cm de cada lado, um pedaço de 8 cm por 1,5 cm. E aí, eu colei e passei a cola branca, né? Por todo o papelão. E colei ali no tecido. Aí, eu fui dando os picotes nas esquinas pra facilitar a colagem. E aí, nesse modelo, eu já fui colando com a cola quente, que é mais rápido e mais fácil. Passe pouca cola, tá? Pra não ficar um relevo. Eu dobrei as pontinhas pra dentro primeiro e depois dobrei toda a borda pra dentro. E o outro lado, colei com o feltro, da mesma forma que eu fiz no primeiro. E aí, você vai encapar todas as partes que você recortou. Depois, você tem encapado a parte menorzinha, que é de 8 por 1,5 cm. Ela fica na borda. E na borda, né? Do lado menor. O lado que tem 8 cm. Então, passei um pouquinho de cola e colei ali uma de cada lado. Tem que segurar também pra esperar a cola secar. Pode apoiar em algum lugar enquanto seca. Cola um de cada lado. Agora, a outra parte são os triângulos, que tem 8 cm de cada lado. E a parte de 8 por 5,5 cm. Essa parte de 8 por 5,5 cm. Ela fica colada ali bem no meio do triângulo. Levando ele pra parte da ponta superior do triângulo. E dividindo ali ao meio. Você cola de um lado, depois cola o triângulo do outro lado. E aí, você vai ter duas partes. Essa parte que é da base. E essa parte que vai ser da lateral. E aí, o que você vai fazer é colar uma na outra. Passando cola ali na base do triângulo. E posicionando ali na lateral. Dessa forma como eu tô mostrando. E aí, novamente, você vai ter que segurar um pouquinho. Pra esperar a cola secar. E o modelo vai estar pronto. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica pro dia dos pais. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você gostou do vídeo, curta aí. Pra ajudar o canal. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.